E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o que é e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva que a gente está bem próximo de bater a marca de 40 mil inscritos. E isso é muito importante para que o canal possa estar crescendo cada vez mais. E como eu sempre falo, se o canal crescer, a gente vai gravando cada vez mais vídeos aqui para o canal e tentando ajudar mais ainda vocês. E também deixe seu like. Já faça isso agora, antes que você esqueça, porque muita gente acaba assistindo o vídeo e esquecendo de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a ser recomendado pelo YouTube e outras pessoas possam estar conhecendo o nosso canal. E divulgue também, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, com amigos de vocês que tem vontade de aprender algum instrumento, mas não tem condições de estar pagando uma aula. Então assim como esse vídeo pode estar te ajudando, você pode estar ajudando o canal a crescer e ajudando mais um amigo seu a conhecer o nosso conteúdo. E se você também quer aprender a tocar os lindos hinos da harpa cristã, eu tenho um livro que eu lancei que se chama 10 hinos da harpa com apenas 3 acordes. Então para você que é iniciante, para você que está começando a tocar violão, você vai ter oportunidade de aprender 10 hinos totalmente completos, tanto a base quanto o solo, a melodia do hino, de uma forma muito simples, com todas as cifras completas. Então se você tem vontade de comprar, adquirir esse material, você clica na descrição desse vídeo, para você estar falando na central de atendimento da JK Produções. Então bora para o vídeo. Então vamos lá galera, e o ritmo que a gente vai se utilizando, vai ser numa para baixo, duas para cima, uma para baixo, duas para cima, para baixo e assim para baixo. Devagar. Se você tiver dificuldade com esse ritmo, volta bastante nessa parte, até aprender o ritmo, depois você segue para a música. Então bora para a música? Música 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 Música